Promoções, então vamos lá. Computador, eu escolhi um aqui, R$ 2.320, escolhi aqui dentro das casas Bahia esse PC aqui, teve uma pessoa que me mandou ele, eu achei legal trazer para vocês porque ele está 10V de 178V, eu vou mostrar teste em jogos, ele é um PC Ryzen 3, o 3200G, ele vem com a Vega 8, essa Vega é de 1250MHz, é como se fosse um vídeo integrado, ele precisa pegar a memória RAM para ele funcionar, para ele te entregar desempenho em jogos, memória RAM DDR4 8GB e SSD 240, para quem não sabe, SSD é em média 10x mais rápido do que um HD, bem interessante essa opção, vou colocar ele completo, vai ter o monitor, teclado e mouse também para vocês, E aqui pessoal, vamos chegar a 22 mil inscritos e o objetivo do canal para quem está chegando agora, muita gente chegando, a galera chegando e me procurando e com dúvida, mandando PC com i7 da segunda geração e pensando que vai rodar tudo e fazer live, outro mandando i5, computador com vários LEDs, eu fiz análise de vários computadores e você tem que dar uma pesquisada aqui no canal, aqui é promoção de hardware que ajudamos você a comprar um PC Game, bom custo, benefício, olha, dá uma olhadinha, as opções que tiver de vídeo, que não for promoção, que for análise o nome, vou dar uma olhadinha, quer ver, eu vou olhar o último análise aqui, se tem análise aqui que eu fiz agora recente, deve ter passado, olha isso aqui, fiz uma análise desse aqui, você pode ver se tem o computador que você deseja, eu fiz vários análises já, olha, isso aqui é uma análise, olha que essa foto é bonita, aí o cara vai lá e compra, então tem que ver, compensa, roda o que? Eu mostro o teste em jogos, então fica atento a isso aí, hoje no mercado existe mais de 200 modelos de processadores diferentes, então para você pegar tudo é difícil, é mais fácil alguém da área conseguir ali te indicar e mostrar o preço mais barato, ok? Esse produto aqui, o preço está bem interessante, esse processador é 4 núcleos e 4 threads, para quem não sabe, cada vez mais núcleos e mais threads, ele vai te entregar, ali na teoria bem simples, ele vai te entregar um desempenho melhor em multitarefas e também às vezes em jogos, se você tiver querendo fazer live ou alguma coisa, o que é interessante desse computador é porque você consegue fazer o upgrade nele, colocar Ryzen 5, Ryzen 7 e qualquer placa de vídeo, e se você quiser peças, assim, comprar não cara, quero comprar peça, aqui tem no canal, a peça do Aliexpress, tá? Às vezes compensa, às vezes não compensa, sempre estou trazendo aqui, é o que compensa mais, Aliexpress, as peças algumas são usadas, outras são novas, não tem garantia igual no Brasil, quando vai montar aqui no Brasil, aí, é tudo lacrado ali, as peças, você tem que fazer o teste, o PC quando é montado desse jeito aqui, já é testado, certificado, então, você não precisa detectar defeito, se chegar com defeito, ou se der defeito, você coloca na caixa e manda para a empresa que te vendeu, no caso das peças, você vai ter que montar ou pagar alguém para montar, e se chegar com defeito, você precisa detectar o defeito de cada peça, é importante vocês saberem disso, vantagem e desvantagem. O canal de Castec é mais PC montado, no shorts de peça, aí tem um canal, vou deixar o link aí, o outro canal nosso, e você pode ir lá, é só peça, tá? Peças de computadores, a informação de processadores, aí você quer aprender, cara, eu quero aprender mais, você clica lá e inscreva lá no canal, e também nesse aqui, vamos chegar a 22 mil inscritos, o objetivo é esse. Já deixa o like, inscreve, faz tudo certinho, ativa o sininho, porque é você que sai ganhando. Esse computador aqui, eu vou mostrar o teste em jogos, o que eu peguei junto com ele? Peguei um combo, R$148,00, a Pichal também está vendendo esse combo, e peguei esse monitor, é tudo confiável, tá? A Casa Bahia é confiável, teve uma pessoa que perguntou, as Casas Bahia é confiável? Eu não sei a idade da pessoa, mas teve já isso. A pessoa perguntou, é confiável Casas Bahia? A Pichal é confiável, aí a Pichal está vendendo o combo, e aqui é a Fox Online, que é a Fox, a empresa que fabrica o monitor. Ele fabricou o monitor, então acredito que ele é confiável, é confiável, tá, pessoal? Eu já indiquei já bastante, ele está 388, bem interessante, monitor de 19 polegadas, tem HDMI, VGA e widescreen, widescreen é porque ele é um pouco achatado, na horizontal, tá? Que é o jeito que acredito que a galera gosta mais, é 19.5, bem interessante, ele vai aumentar um pouco o parcelado, a vista compensa mais esse monitor. Ah, cara, eu queria pegar o Ryzen 5, se eu tiver um dinheirinho a mais, pegue o Ryzen 5, é isso que a galera coloca, compensa pegar um aí nas Casas Bahia, que minha mãe falou que é para comprar nas Casas Bahia, ele abriu o crediário aí, e as Casas Bahia vende parcelado. Ryzen 5 nas Casas Bahia, com 8 GB de RAM, tentando procurar para ficar bem barato, ele está 3.928, aí não compensa, 10.392, compensa você pegar já na Amos, a mesma Pichal ainda está, na Amos está 10 vezes de 266, 2.664, então vai dar mais de mil reais de diferença, é sem lógica de você pegar pagando mil reais a mais. Esses computadores aqui estão vindo montados, todos que eu estou mostrando, esse aqui vem completo, é claro, mouse, headset, monitor, monitor é maior de 21 polegadas, três fãs, três fãs RGB na frente e vem com a fonte de 500, bem interessante. O upgrade que ficaria legal nesse aqui é colocar mais 8 GB também nesse aqui, tá? Colocar mais 8 GB para ficar o Dual Channel, vai te entregar o desempenho melhor em jogos, depois coloca a placa de vídeo. Se você tiver um dinheiro a mais, já pega esse, porque esse aqui tem 6 núcleos e 12 threads, enquanto esse aqui tem 4 núcleos e 4 threads. Ah cara, eu não posso pegar, mas eu queria pegar o Ryzen 5, pega esse, depois você coloca o Ryzen 5. É possível você colocar esse processador aqui, mas aí você vai gastar mais dinheiro, você pegando o mais barato, tá? No futuro, para fazer o upgrade, se você for calcular, gasta mais dinheiro. Por exemplo, aqui você tem que colocar um processador, mais memória e uma placa de vídeo. Aqui, nesse aqui, você vai colocar só a placa de vídeo e mais uma memória. É dois itens, lá é três itens, tem que trocar o processador também. E essa questão de trocar, vende um antigo, compra um novo ali, você pode perder mais dinheiro. Então, esse aqui é mais interessante. Cara, eu não tenho o dinheiro, vou comprar, ótimo, esse aqui é uma ótima opção, tanto que eu estou trazendo o vídeo, mas é sobre essa informação aqui. Isso aqui é uma coisa extra, tá? Um teste em jogos, só para vocês terem ideia, cara, vai rodar o GTA V com 8 GB, o Ryzen 3, 3200G? Olha, o GTA V ficou em 50, em média aí vai ficar 48 FPS. Vai rodar o Fortnite? Sim, vai rodar o Fortnite também, vai rodar o CSGO, Valorant, entre outros jogos. Olha o CSGO, como que vai ficar? Olha, vai rodar Fortnite, aí vai rodar... Eu vou testar o PUBG só para a gente ver como é que fica com 8 GB, o PUBG é um pouco mais pesado. Olha, o CSGO, ele vai atingir muito FPS, tá? Vai pegar mais de 100, 105, 103. O Fortnite, ele vai rodar também, beleza, mas tem que colocar no... Olha, pessoal, tem só 8 GB o computador, que eu estou indicando para vocês. Então, você já tem que ter, assim, em mente que você vai rodar jogos no baixo. Ah, cara, mas rodou 1080p. Beleza, top, mas é 720p que eu indico, está pegando 70, 60 FPS. Coloca no baixo os jogos para você ter a segurança que vai rodar sem nenhum travamento, porque tem pouca memória esse computador. Ele tem só 6 GB, porque ele não vai ter 8, porque tem que pegar 2 GB, ele pega automático e joga para a Vega, para poder rodar os jogos, ok? Então, é 720p que eu indico. Vai rodar todos os jogos que existem, fazer live? Não. É só para jogar alguns jogos mais leves. Do gráfico do GTA V para baixo, você consegue. Roda o RP, colocando no baixo, você consegue rodar. Vou colocar o Raybon 6 também, depois o PUBG, só para vocês verem. O nível do computador que vocês estão comprando, está 70 FPS aí, tranquilo, está rodando. Lembrando que é no baixo. E vou colocar o PUBG, que é um jogo pesadinho, um pouco pesado, né? Na frente desses CSGO, desses outros jogos, ele é mais pesado um pouquinho. Ele está pegando, ó, 53, 50, é jogável, sim. Colocou no baixo, desligou tudo, todos os filtros. O processador tem hora ali, ó, galera, que fica 100% de uso. Então, está rodando, mas não é na folga, está rodando no limite, tá? Mesmo que está no baixo, ó, 100%, os quatro núcleos aí, está rodando 100%. A Vega lá em cima, ó, 95%, 100% de uso também. Só para vocês entenderem. Ah, cara, e nesse aqui não vai ficar? Vai ficar também por causa da memória RAM. Vai ficar o peso ali em cima do processador, do vídeo integrado. Então, você tem que ficar atento a isso. É upgrade futuro, mas aí vai te atender. Mesmo que está ficando 100%, está rodando. Aí você pega lá o i5 da segunda geração, que não roda nem roda esses jogos. É melhor ficar com 100% de uso e depois ir melhorando aos poucos. É o que eu indico vocês fazerem. Então, vou deixar o link desse, desse e desse. Ah, cara, eu vou comprar isso aqui e depois eu faço o upgrade. O que você acha? Eu acho excelente, tanto que eu estou mostrando aqui. É uma das melhores opções que tem. O valor, eu somei aqui, ficou R$2.320. Repetindo, R$2.320, talvez com algum frete, né? Vai ficar R$2.400. O computador entregue na sua casa, montado, testado, ano de garantia, certificado, tudo certinho. Aí, se você for pegar isso aqui, ele vai passar um pouco R$2.700. Na hora que você digitar o CEP, aí vai passar. Aqui tem um frete, tá? Aqui, para mim, está uma sugestão de R$105. Ah, cara, eu vou pegar logo com 16 GB. Tem, eu postei um vídeo aqui e tem essa opção desse mesmo aqui com 16 GB, que é o que eu indico mais para você pegar. Porque na hora de fazer o upgrade, o único upgrade que você vai fazer é você vai colocar uma placa de vídeo. Você não precisa trocar a memória, mexer com nada disso. Você só adicionar uma placa de vídeo. E ele vai rodar melhor os jogos, porque ele está com 16 GB. Ah, mas o teste que você mostrou só é com o Ryzen 3, o 3 e o 200G. E o teste com esse outro. Tudo que rodar no Ryzen, vai rodar no Ryzen 3, vai rodar no Ryzen 5. Por quê? Porque esse aqui tem uma Vega 7 de 1.900 MHz. Enquanto esse aqui tem uma Vega 8 de 1.250 MHz. A frequência que importa mais do que o número de núcleo de Vega, de GPU. Então, esse aqui é mais forte. Esse aqui também tem 6 núcleos e 12 threads. Enquanto esse aqui é 4 núcleos e 4 threads. Só para vocês entenderem. Então, pessoal, deixa o like, inscreva-se no canal. Espero ter ajudado vocês aí. O link está aí. E até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu!